Pode avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar Podem avisar Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar Com novo enredo, outro dia de folia Com novo enredo, outro dia de folia Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir, eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Isso é um nome estranho para o rio Eu nunca vi nada assim antes Olha o quão grande é O nome é do rio 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 Darren está lá, cuidando de sua motocicleta Ele está cuidando de sua motocicleta Ele está cuidando de você Sim, está cuidando de mim também Eu vou encontrar alguém aqui Eu vou perguntar o nome do rio O que é o rio É o lago Chargagagagag Manchagagag Chabanagangamag O que significa que você pisa na sua parte Eu vou pisa na minha parte E ninguém pisa na frente Isso é muito bom Obrigado Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL